Já está preso preventivamente o homem de 27 anos, pai da bebê de 6 meses, que teria sido agredida na própria casa. Tendo em vista a chegada do laudo de exame de corpo de delito, confirmando a presença de múltiplas lesões corporais no corpo da bebê, algumas delas provocadas por instrumento contundente e ainda a oitiva de algumas testemunhas que apontam que o pai da bebê tem um comportamento bastante explosivo, possessivo e um ciúme doentio da genitora da bebê. A bebê deu entrada na UPA pediátrica de Anápolis na noite do dia 10 de maio. Segundo a equipe médica, a criança estava com o corpo mole, praticamente morta e com mais de 30 hematomas. Por causa da gravidade, ela precisou ser entubada e transferida para o UGOL em Goiânia. Na delegacia, o pai disse que teria tentado baixar para pegar um celular na cama e acabou machucando a filha sem querer. Versão descartada pela polícia e também pelo exame de corpo de delito. De acordo com a chegada dessas novas provas, dessas novas evidências, é possível concluir indícios de que ele tenha provocado de forma intencional, ainda que tenha se arrependido buscando socorro para a criança. A mãe da criança também prestou depoimento e nega que o marido teria batido na filha, mas confirmou que ela e o suspeito tinham uma relação complicada. A mãe nega a prática de agressões, tanto por parte dela quanto por parte do pai da criança, afirmando que alguma lesão leve, vez ou outra, era pelo próprio trato com ela. O pai não teria muito jeito e a criança era muito pesada. Essa é a versão dela, embora ela confirme que em algumas ocasiões ele ficou bastante agressivo, tanto com ela como com a bebê. E ela, inclusive, esteve separada dele durante um mês, provavelmente por esse comportamento dele. O Conselho Tutelar acompanha o caso desde que a criança chegou aqui na UPA pediátrica. Inclusive, os conselheiros já visitaram parentes da mãe e do pai da bebê. Agora, eles estão fazendo um relatório para encaminhar ao Juizado da Infância e Juventude. Nós estamos procurando saber o ambiente que essa criança vivia, quem tinha conhecimento dessas agressões, quais pessoas eram coniventes. E isso tudo para sabermos, tomarmos a decisão de deixar a criança com a mãe, ela que é responsável naturalmente, ou ver uma necessidade de encaminhar a criança para outra pessoa. A criança continua internada no UGOL, respira sem ajuda de aparelhos, mas o estado de saúde é grave. Após a alta da menina, a mãe deverá prestar um novo depoimento à polícia. O pai da criança segue detido até o fim das investigações e pode ser indiciado por lesão corporal grave ou gravíssima.